Olá amigos que acompanham o canal do Bala, hoje eu resolvi visitar o residencial Marcelo Pimentel Vilela, no município de Teotônio Vilela, residencial esse que foi inaugurado aí com a presença do presidente Jair Bolsonaro, no dia 28 de setembro do ano passado. Estamos a quase um ano da inauguração desse residencial. Pelo menos na época só existiam 200 casas e hoje o residencial conta com 400 casas. São muitas casas para as pessoas de baixa renda aqui do município de Teotônio Vilela. Projeto Casa Verde Amarela do governo federal, contemplando muita gente no município. A gente vai dar uma sobrevoada geral aqui. Já pode ver ali duas quadras. Foi nessa frente aqui que ficou armada, ficaram armadas as tendas para inauguração, tá? Muita chuva ainda aqui no município de Teotônio Vilela. Estamos no inverno, né? O inverno tá se acabando. Daqui a pouco entra a primavera, que a gente costuma chamar de verão por conta das canas de açúcar, né? Das queimadas, mas estamos ainda saindo aqui do inverno, entrando, né? Na primavera. Então, ainda tem muita chuva. Inclusive, muita chuva acumulada também por aqui. São casinhas populares, mas bem bonitas, tá? Estilo americanas, né? Tem um espaço bom na frente, uma calçada já limitada, um espaço para você fazer um jardim, né? Eu achei bem interessante aqui a construção dessas casas, né? Diferente das outras já construídas no município, né? Essa parte aqui do fundo faz parte das outras 200 casas, né? recém-construídas para finalizar o projeto das 400 residências, né? Aproveitei para dar uma passeada de barco também, para vocês verem por solo, né? Como o conjunto se encontra. O que eu achei bacana é que esse conjunto também, pessoal, tem saneamento básico, viu? Tem saneamento básico, esgotamento sanitário, como a gente conhece. Muito bacana, as casas bem bonitinhas. Muita chuva tem caído por aqui nos últimos dias, né? E muita coisa ainda em construção. Inclusive, dá para vocês verem aqui o material. Tem muito material de aterro, areia, né? Pissarro. Essa parte aqui de trás foi a última parte a ser entregue do restante das 200 casas, tá? Muita gente ainda está se adaptando. Gostei do formato das residências, né? Formato americano, né? Janelas de vidro, porta de alumínio e vidro, né? Pessoal secando roupa ali, criança jogando bola na rua, né? As últimas casas que estavam faltando, né? Completamente construídas, já algumas modificadas. Vou dar uma afastada no drone aqui. Daqui a pouco a gente vai lá no Juarez Orestes, né? Conhecido como Portelinha, ali perto do Frei de Aminhã. Vamos dar uma sobrevoada ali também. Vejam quanta casa bonita aqui, pessoal. Maravilha, né? Quatrocentas famílias contempladas aqui nesse conjunto. Isso é bom porque ajuda a diminuir o déficit habitacional do município, né? Alagoas também. Alagoas é um dos estados que tem muito déficit habitacional, tá bom? Então, apesar dos investimentos federais, Alagoas ainda tem muita carência. O pessoal tem muita família carente ainda precisando de residência. Ainda não tem muita carência. Ainda não tem muita carência. Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui à frente nós temos também a Escola José Aprígio Ejave E nós vamos retornar Nosso drone Devagarzinho aqui pra vocês irem Observando o lugar Aqui atrás é o Frei Damião Próximo aqui é a Escola Pastor Jeremias Igreja Assembleia de Deus aqui do conjunto Ali à frente é a parte que foi alagada Que ainda está alagada no caso Precisa de um projeto de drenagem mais sofisticado Inclusive eu já soube Por fontes seguras que Já existe um plano de saneamento básico Para ter autônomo vileno Muito em breve será anunciado o plano Que irá resolver uma parte Dessa questão de drenagem Do nosso município Vamos lá pessoal Vamos voltar aqui Para o nosso residencial Residencial Marcelo Pimentel Vilela Ali à frente Balneário Bonito Avenida em construção Calçamento Já está chegando por esses lados Posto de saúde já tem ali Escolinha É um conjunto que está crescendo O conjunto Jair e Leandro Aí junta Jair e Leandro Feio e Damião Juarez lá na frente Conjunta que não falta aqui Para completar Esse retalho Esse recorte geográfico Nessa parte aqui do nosso município Da nossa cidade E é isso pessoal Nós estamos finalizando o vídeo Por aqui Tá bom Esse vídeo Eu ia fazer somente aqui Do residencial Para as pessoas de Teotônio e Vila Que ainda não Sabiam Tinham visto ainda Como estão as casas Poderem ficar atualizadas E aproveitei Para dar mais uma volta Ao redor aqui Jair e Leandro Frei e Damião Vanda Sampaio Então é isso pessoal Espero que o vídeo Tenha agradado a vocês Se vocês não seguem O nosso canal no Youtube Siga também por lá Para assistir os vídeos Pela sua Smart TV E também Siga-nos nas redes sociais Forte abraço E até mais